Fala galera, bem-vindos ao canal do BrasilTrix, eu sou o Fano, estou aqui hoje para fazer o tutorial do Speed Twist ou Speed 360 e logicamente para esse tutorial, para fazer esse movimento, você vai precisar de dois pré-requisitos, que é o Speed Volt e o B Twist. Se você ainda não aprendeu nem o Speed nem o B Twist, passe esse tutorial, sai daqui, treine um desses dois, pratica por um tempo e depois você volta para cá para pegar o Speed Twist, tranquilo? Fora isso, é importante que vocês encontrem um local legal para aprender o Speed Twist, esse aqui não é o melhor local, esse banquinho aqui é um pouco fino para você apoiar a mão, eu não recomendo esse banco, mas eu recomendo uma parede, um muro da altura do banco, o que é mais ou menos a metade da minha coxa. Se for muito alto, vai ser complicado para vocês começarem, certo? Além disso, tem uma descida aqui, certo? Não é da mesma altura do chão, tem uma descida para me ajudar na aterrissagem dos meus primeiros Speed Twist. Fora isso, a aterrissagem é na areia ou na grama, certo? Tomem cuidado para não encontrar coisas do tipo vidros na areia, certifiquem de que vocês estão aterrissando em um local limpo, tranquilo? Esse movimento, ele é muito fácil de se executar quando você já tem o Speed, já tem um B Twist, certo? O que eu vou passar para vocês aqui é simplesmente o passo a passo de como executar o Speed Twist. Então, assim, a única progressão que a gente tem é essa aqui. Eu vou sugerir que vocês executem um Speed normal, um Speed Volt, mas não aterrissem com a perna esquerda. Se você sai aqui com a perna esquerda, não aterrissem com a perna que você sai, aterrissem com a outra perna. Isso aí vai fazer você girar um 180. Então, vai ser a metade do Speed Twist, vai ser um Speed com meio giro. Então, você vai aterrissar na perna que sai, certo? Essa é a única progressão que a gente tem para você praticar o Speed Twist. Então, começa por aí se você estiver inseguro, mas se você já tiver o Speed Volt perfeito, aquele Speed que sai do chão antes de você colocar a mão ali e tudo mais, vai ficar fácil para vocês fazerem esse movimento, certo? E o B Twist também tem que ser impecável. Então, para executar o Speed Twist, eu vou recomendar que vocês iniciem o movimento com o Speed. Parece óbvio, mas existe uma variação do Speed Twist que é, na verdade, uma estrela com o 180, tipo um Aerial Twist com a mão no chão. Então, o Speed Twist começa de frente. Um Aerial Twist com a mão no chão começa daqui, certo? A gente não está fazendo tutorial desse movimento ainda, a gente está fazendo tutorial do Speed. Então, você vai começar de lado com o Speed Volt e aí você vai executar um B Twist. Então, na hora de executar, certifique-se que você tem velocidade suficiente para ir para longe do banco, para que você não acabe girando aqui, muito próximo do banco e bata no banco. Então, corre rápido, inicia o Speed, se prepara para empurrar com essa mão e para puxar com essa mão, para girar o B Twist, certo? Não olha para o lado de cá, olha para o lado do Twist. Olha para o lado esquerdo, se você gira para o lado esquerdo. Então, galera, esse foi o tutorial do Speed Twist. Como eu falei, não existe muito trabalho para executar o Speed Twist. A questão mesmo é encontrar um local legal, estar preparado para ele, sem dúvida. E de preferência, tem uma aterrissagem macia, para que se você errar, você não vai se machucar. Mas quem já aprendeu o B Twist, já sabe cair no B Twist. Você cai meio que se enrolando, você cai de lado. Então, é importante você ter o B Twist para saber cair, na verdade, se você executar o Speed Twist e errar. Tranquilo? Para quem está querendo assistir mais algum tutorial, tem aqui o Reverse Vault do Parkour e o Pop 360 do Tricking, certo? Próxima semana, a gente volta com mais um movimento do Tricking, provavelmente o Fei Long, dando continuidade ao processo do aprendizado da armada dupla ou Double Leg. Tranquilo? É isso, tome cuidado, vou reforçar aqui, cuidado ao treinar o Speed 360, tranquilo? Falou! 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 Falou!